Aliança num dedo com todo respeito, é casamento na certa, casamento na certa, casamento na certa Ô piseiro do pretinho Alô meu parceiro Paulinho do Arroja, o que é sucesso eu voto no repertório Tem que respeitar esse homem, segura o piseiro Não, não adianta falar mal de mim, meu coração está sempre aqui, e estou pedindo pra você voltar E não, não adianta vir com falsidades, você só quis me enganar, por isso eu digo sempre basta Aliança num dedo com todo respeito, é casamento na certa Aliança num dedo com todo respeito, é casamento na certa Casamento na certa, casamento na certa Busca do meu parceiro Paulinho do Arroja, Alô Reni Coenfeu, Estourada, Marté, Aria Soares, Segura o piseiro, meu cumpade Não, não adianta falar mal de mim, meu coração está sempre aqui, e estou pedindo pra você voltar E não, não adianta falar mal de mim, meu coração está sempre aqui, e não, não adianta vir com falsidades, você só quis me enganar Por isso eu digo sempre basta Aliança num dedo com todo respeito, é casamento na certa Aliança num dedo com todo respeito, é casamento na certa Casamento na certa Casamento na certa O piseiro do pretinho Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre perto de um dia E vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais Fica E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais Fica Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre perto de um dia E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais Fica E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais Fica Mais uma autoria do Pretinho Pra vocês balançar no piseiro Vem me amar Chega o fim de semana Sai para os tentar Essa novinha Ela que eu bem vá Boa de balada Não tem parada Onde tem farra Lá você vai encontrar Tudo amarrentinha Ajeito patricinho Bebe tequila Fica piradinha Parecendo até o chão Empinando um rabetão Sobe e desce Em cima do paredão Parecendo até o chão Empinando um rabetão E essa novinha E essa novinha Parecendo até o chão Empinando um rabetão Sobe e desce Em cima do paredão Parecendo até o chão Empinando um rabetão E essa novinha E essa novinha Chega o fim de semana, sai para ostentar Essa novinha é lá que eu vimba Boa de balada, não tem parada Onde tem fala, você vai encontrar Tudo amarrentinha, jeito patricinha Bebe tequila, fica piradinha Vai descendo até o chão, empinando um rabetão Sobe e desce em cima do paredão Vai descendo até o chão, empinando um rabetão E essa novinha, e essa novinha Vai descendo até o chão, empinando um rabetão Sobe e desce em cima do paredão Vai descendo até o chão, empinando um rabetão E essa novinha, e essa novinha Vai descendo até o chão, empinando um rabetão Sobe e desce em cima do paredão Parecendo até o chão, empinando o rabetão E essa novinha, e essa novinha Parecendo até o chão, empinando o rabetão Sobe e desce em cima do paredão Parecendo até o chão, empinando o rabetão E essa novinha, e essa novinha Alô meu parceiro, neném do corte Colônia 13 lagarto, segura o piseiro Falei que não ia beber E se pensa não ia chorar por ela Entrei num bar só pra comer E mais um som tava tocando um amor da brega Eu cancelei o prato e perdi logo um copo Pra lubrificar a guela Virei num gole só E o coração bateu na testa E foi só tu, tum, 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 tum Prega com pinga, arrebenta qualquer um Tum, 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 tum É selfie no balcão, filmando o copo e dando zoom E tum, 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 tum Prega com pinga, arrebenta qualquer um Tum, 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 tum É selfie no balcão, filmando o copo e dando zoom Que piseira é essa, meu compadre? Falei que não ia beber E se pensa não ia chorar por ela Entrei num bar só pra comer E mais um som tava tocando um amor da brega Eu cancelei o prato e perdi logo um copo Pra lubrificar a guela Virei num gole só E o coração bateu na testa E foi só tu, tum, 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 tum Prega com pinga, arrebenta qualquer um Tum, 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 tum É selfie no balcão, filmando o copo e dando zoom Tum, 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 tum Prega com pinga, arrebenta qualquer um Tum, 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 tum É selfie no balcão, filmando o copo e dando zoom Alô meu parceiro Pedro Daurode O moral do tabuí do meu parceiro Edu Divulgações Segura o piseiro papai Sou vaqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Eu vou fazer o que manda o coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não me aceita, então fugirão que me resta Eu e meu cavalo e ela Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não me aceita, então fugirão que me resta Eu e meu cavalo e ela Que piseira é esse papai? Ô piseiro do pretinho Sou vaqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeta e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Eu vou fazer o que manda o coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não me aceita, então fugir é o que me resta Eu e meu cavalo e ela Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não me aceita, então fugir é o que me resta Eu e meu cavalo e ela Quer conhecer sua mulher, deixe ela, aí você vai ver quem é ela, aí você vai ver quem é ela Quer conhecer sua mulher, deixe ela, aí você vai ver quem é ela, aí você vai ver quem é ela Alô meu parceiro, entro divulgações, Fábio Silva Loxões, seguro piseiro papai Ó o piseiro do frentinho No começo é tudo maravilhaz As crianças brincando na sala E a gente, eles por toda conquista E a gente, eles por toda conquista Só que as coisas da vida acontecem As rotinas, brigas, estresse Fantasia que tô te traindo, não aguento mais E na cama anotei sua mudança E no lixo jogou aliança Diz que vai separar e não vai me deixar em paz Já me colocou na justiça, logo eu, um bom rapaz Quer conhecer sua mulher, deixe ela, aí você vai ver quem é ela, aí você vai ver quem é ela Quer conhecer sua mulher, deixe ela, aí você vai ver quem é ela, aí você vai ver quem é ela Só que as coisas da vida acontecem As rotinas, brigas, estresse Fantasia que tô te traindo, não aguento mais E na cama anotei sua mudança E na cama anotei sua mudança E no lixo jogou aliança Diz que vai separar e não vai me deixar em paz Já me colocou na justiça, logo eu, um bom rapaz Quer conhecer sua mulher, deixe ela, aí você vai ver quem é ela, aí você vai ver quem é ela Quer conhecer sua mulher, deixe ela, aí você vai ver quem é 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 ela Quer conhecer sua mulher, deixe ela, aí você vai ver quem é ela, aí você vai ver quem é ela Alô meu parceiro Ricardo Oliveira Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até beijo com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Que viseiro é esse, meu compadre? Oh, viseiro do printinho Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até beijo com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Mais uma autoria do printinho E essa vai mexer com o psicológico Muita gente por aí Ó, viseiro do printinho Nego rádio passando a nossa canção Só lembranças machucar o coração Começa a chorar Começa a chorar Foi bobagem eu tentar te esquecer Por orgulho começando a sofrer Quando o coração não aguenta mais Os olhos revelam saudade Vou roubar Uma dose de uísque e um garçom Pra desabafar Começa a chorar E logo na terceira dose eu Começa a te ligar Alô amor Escuta o meu coração Por favor Me tira dessa solidão Alô amor Escuta o meu coração Por favor Me tira dessa solidão Eu te peço Te peço perdão Que piseiro é esse Eu te peço Eu te peço perdão Eu te peço perdão Eu te peço perdão Alô amor Alô amor Escuta o meu coração Por favor Por favor Me tira dessa solidão Te peço perdão Alô amor Alô amor Escuta o meu coração Escuta o meu coração Por favor Me tira dessa solidão Te peço perdão Te peço perdão Ela com outro De mandadas De mandadas Que piseiro é esse meu culpado Alô meu parceiro Elvis Gravações História o preto meu irmão Hoje ganhei Hoje ganhei na loteria da tristeza Desde meu grande amor Estou sozinho na mesa E um bar Tem motivos pra comemorar Tô bebendo todo tipo de bebida Tô tentando acabar com a minha vida Mas que vida Tô aqui num bar Bebendo todas Pra esquecer E não lembrar Daquela cena Que eu vi passar Ela com outro De mandadas Tô aqui num bar Bebendo todas Pra esquecer E não lembrar Daquela cena Que eu vi passar Ela com outro De mandadas De mandadas Alô Renico E foi minha cabeleireira estourada Tem que respeitar esse piselo Hoje ganhei Hoje ganhei na loteria da tristeza Desde meu grande amor Estou sozinho na mesa E um bar Tem motivos pra comemorar Tô bebendo todo tipo de bebida Tô tentando acabar com a minha vida Mas que vida Mas que vida Tô aqui num bar Bebendo todas Pra esquecer E não lembrar Daquela cena Que eu vi passar Ela com outro De mandadas De mandadas Tô aqui num bar Bebendo todas Pra esquecer E não lembrar Daquela cena Que eu vi passar Ela com outro De mandadas De mandadas De mandadas O repertório top do pretinho Alô meu parceiro Alô meu parceiro Paulo Santos O que é sucesso Eu voto no repertório Que piseira é esse Meu compadre Ranca a tampa E manda a boi Vamos embora Você sabe que eu não vivo sem você Quanto dia Quantas horas pra te ter Não consigo te tirar do pensamento E desejo em qualquer lugar que vou Num trabalho Na balada Num amor Minha mente Deve estar enlouquecendo Eu quero ter você Eu quero te amar Você me traz Contentamento E não me deixe não Não me deixe não Cachaça eu sem você Eu não sou nada não Não me deixe não Não me deixe não Quando eu bebo você Me sinto Wesley Safadão Não me deixe não Não me deixe não Cachaça eu sem você Eu não sou nada não Não me deixe não Não me deixe não Quando eu bebo você Me sinto Wesley Safadão Que piseira é esse Meu compadre Cessé Soares do Piseiro Ciclo Você sabe que eu não vivo sem você Todo dia Quantas horas pra te ter Não consigo te tirar do pensamento Me desejo em qualquer lugar que vou No trabalho, na balada, no amor Minha mente deve estar enlouquecendo Minha mente deve estar enlouquecendo Eu quero ter você Eu quero te amar Você me traz contentamento E não me deixe não Não me deixe não Não me deixe não Cachaça eu sem você Eu não sou nada não Não me deixe não Não me deixe não Não me deixe não Quando eu bebo você Me sinto Wesley Safadão Não me deixe não Não me deixe não Cachaça eu sem você Eu não sou nada não Não me deixe não Não me deixe não Não me deixe não Quando eu bebo você Me sinto Wesley Safadão Vou te pegar de jeito, colocar no colo Vou te fazer delirar, vou te fazer pirar Vou te pegar de jeito, colocar no colo Vou te fazer delirar, vou te fazer pirar Que piseiro é esse meu compadre? Esse repertório novo, alto na do pretinho pra você tá lançado Dei que o patricinha sai para vençar Dei que saia que tinha pra me provocar Só que ela não conhece meu estilo safadão É bola de jeito que chama minha atenção Eu te pego de jeito, alguém garante que você vai gostar Te dou umas gostosas, pegar na safada você vai amar Vou te pegar de jeito, colocar no colo Vou te fazer delirar, vou te fazer pirar Vou te pegar de jeito, colocar no colo Vou te fazer delirar, vou te fazer pirar Dei que o patricinha sai para vençar Dei que saia que tinha pra me provocar Só que ela não conhece meu estilo safadão É bola de jeito que chama minha atenção Eu te pego de jeito, alguém garante que você vai gostar Te dou umas gostosas, pegar na safada você vai amar Vou te pegar de jeito, colocar no colo Vou te fazer delirar, vou te fazer pirar Vou te pegar de jeito, colocar no colo Vou te fazer delirar, vou te fazer pirar Estar point pintura Estar point pintura Alô meu parceiro, ele sou estar point Tudo point, meu pintor estourado Tamo junto, meu irmão É, tem gente aí Mas eu entro descalço de firminho Ninguém vai me ouvir Se você me permite fazer essa loucura Na sua casa antes de dormir A gente faz amor baixinho para não acordar Sem deixar a bebê ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vem pra cá, não vai pra lá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater e o cachorro latir Sua mãe vai acordar, a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater e o cachorro latir Sua mãe vai acordar, a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Que piseiro é esse, meu cumpa? É repertório novo! É, tem gente aí Mas eu entro descalço de firminho Ninguém vai me ouvir Se você me permite fazer essa loucura Na sua casa antes de dormir A gente faz amor baixinho para não acordar A visão deixa a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vem pra cá, não vai pra lá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater e o cachorro latir Sua mãe vai acordar, a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater e o cachorro latir Sua mãe vai acordar, a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais